E aí, beleza? Como é que vocês estão? Eu estou num dia muito especial porque vou apresentar para vocês um pixie cut num cabelo totalmente cacheado, que é um pedido intenso dos nossos espectadores que querem ver um pixie cut num cabelo cacheado. E hoje eu estou com essa beleza que é a Stair e é nesse cabelo que nós vamos trabalhar. Venha comigo e curta esse trabalho, mas antes, porém, eu te peço que você se inscreva no nosso canal. Curta, compartilhe, deixe lá suas mensagens, deixe o seu like. É muito importante para a gente, é muitíssimo importante para a gente poder difundir esse trabalho e vamos, simbora agora, mergulhar nesse universo de beleza. You left me crying And running through a ghost town Alone and stranded While leave me hoping And guessing for the answers No place stays forbidden No place stays forbidden No place stays forbidden No place stays forbidden And you forever I follow You'll be my holy ground You forever I follow In immortality I can see You and me You and me In immortality I can see You and me Free You and me My heart Mind faded My body wasted My body wasted What we created My hearts have been faded In immortality I can see You and me In immortality For us For us, what we are most important is the expression of joy In the eyes of the client The model Here in the case When we do a work that is differentiated O cabelo dela está preparado para crescer Se ela quiser E está preparado mesmo Porque todas as pontas que existiam Nós tiramos aqui lateralmente Para que ele fique o mais prático Para ela no dia a dia possível Ela assume esse cabelo cacheado Ela gosta dele Eu sei que ela gosta dele Então, isso facilita a nossa vida E o nosso trabalho Então, entrego para vocês mais um trabalho Espero que vocês tenham curtido junto comigo Tanto quanto a Esther curtiu Um beijo Fica com Deus E aonde quer que você vá Vá bonita E aonde quer que você vá O que a Esther curtiu Eu ia Investment Just promise me In my time